O projeto de muralismo permitiu a revitalização da fachada do Craspa Unina Andreata no bairro São João em Pato Branco. A apresentação do resultado teve exposição das ideias feitas pelos alunos da escola do bairro, que entre eles, os mais votados, foram utilizados no mural da fachada que deixou tudo mais bonito e alegre. A coordenadora do Cras, Camila Acker, falou sobre a iniciativa da comunidade. No mês de outubro, a gente teve a iniciativa da oficina, oficina de muralismo, e aí veio aqui conosco dez adolescentes para estar realizando. Eles tiveram umas aulas e colocaram essa prática literalmente na parede. Fica muito bonito, dá um ambiente alegre. Isso, cor é vida, então traz toda uma alegria aqui para o bairro. O clássico aqui do objetivo que essas leis de fomento têm, de chegar na ponta. Quando a gente fala chegar na ponta é ter a democratização, o acesso à arte por todo mundo que vive na cidade, que mora na cidade, mas também que mora nos centros mais afastados, nos bairros, nas comunidades. E aqui a gente pode observar isso. O artista visual Rodrigo Piacek foi um instrutor do projeto que ficou impressionado com o resultado. A arte, a gente ali, a gente deu esse espaço, a liberdade para eles brincarem, para eles se soltarem, tanto que depois não deu muito tempo, já estava todo mundo sujo de tinta, né? Então é legal ver que eles estavam ali com aquela postura de gente grande, mas ao mesmo tempo tendo essa liberdade de se permitir, né, artisticamente. Pedro Henrique Varendorf, 13 anos, foi um dos estudantes que participou do projeto. Foi uma experiência boa, né, fazer aqui, né, principalmente porque foi nós que entrou, pintou, brincou com a ajuda dos profissionais aqui, né. Foi muito bom para todo mundo, todo mundo gostou. Foi uma experiência nova para vocês? Foi, para todo mundo. Um outro ponto muito bacana desse projeto aqui no bairro São João foi a forma como os desenhos foram escolhidos para ir para a fachada aqui do CRAS, não é? Os estudantes que participaram da oficina fizeram vários desenhos, sugestões ligadas à nossa fauna. Por exemplo, olha, tem o gambá, né, tem o pica-pau, tem macaco. São vários animais que integram a nossa fauna regional. Dentre estes, uma votação com mais de 330 votos definiu quais foram os desenhos que foram para a fachada. Tudo de forma democrática, permitindo a participação de toda a comunidade. Dona Ivone, o Inás, que utiliza o CRAS do bairro São João, e para ela foi uma grata surpresa ver o resultado do trabalho realizado. Vezes passada que eu vim aqui, eu estava iniciando a pintura. Hoje, quando cheguei aqui, me surpreendi, uma visão maravilhosa. Deu uma vida, né, diferente ao nosso CRAS aqui. Ficou uma coisa maravilhosa. Parabéns ao pessoal que eu acompanhei ali pintando. Então, ficou uma coisa alegre, motivante. As paredes foram renovadas, estão lindas. Também no pavilhão da comunidade, que infelizmente já tem algumas pichações. O que não podemos admitir. É preciso que a coletividade ajude a cuidar. Pedro lembra que este cuidar é um dever de todos. Tinha que cuidar aqui, né. Tipo, tem criança que vem aqui jogar bola. Já sujaram um monte. Daí, eu acho que tinha que ter mais um pouco de respeito, né.